O sucesso do Congresso certamente é o sucesso de Allan Kardec e do seu esforço, da sua renúncia, do seu sacrifício, porque durante 15 anos, aproximadamente, ele dedicou-se inteiramente ao Consolador, ou à Terceira Revelação. E graças a esses esforços e orgulhos, nós tivemos a possibilidade de ter a mensagem dos Espíritos, a revelação, e o próprio desenvolvimento da doutrina a partir dos conceitos que Allan Kardec recebeu dos Espíritos e interpretou. Então, o sucesso desse Congresso se deve ao amor dedicado pelo professor Revaio ao Consolador prometido por Jesus e o fato de ter desempenhado um grande idealismo à sua tarefa. Então, o que vemos em Paris é a gratidão dos Espíritas. E este é um sentimento muitíssimo importante no coração humano, porque fala da gratidão por termos recebido uma mensagem tão importante para a nossa evolução espiritual. Nada mais natural que a gente agradeça àquele que, com seus esforços ingentes, sacrificiais, conseguiu trazer para a humanidade esta mensagem pura e, sobretudo, reanimadora, transformadora, com possibilidade de renovação humana a tal ponto de trazer uma nova era para a humanidade. Eu sou o Fernando Igreja, sou o primeiro secretário da Embaixada do Brasil em Paris. Sou a diplomata. Sou a Espíritas? Sou a Espíritas. Você veio aqui representar o embaixador, é isso? Eu fui representar o embaixador para a cerimônia de lançamento do selo em homenagem a Allan Kardec. O que você achou dessa conferência aqui em Paris? Acho que é uma grande realização da Federação Espírita Brasileira e da União Espírita Francesa de ter conseguido trazer o congresso para cá, realizá-lo aqui. Acho que teve um número, não sei os números, quantas pessoas participaram, mas pelo que a gente pôde ver, acho que teve uma participação expressiva. Mas acho que, enfim, é interessante que, do ponto de vista da embaixada, é um pouco trazer um pouco da cultura brasileira para a França com a ligação de tratar-se de um filósofo francês que teve essas ideias divulgadas e expandidas no Brasil. Enquanto as expectativas do início do congresso, acho que elas foram atingidas? Como lhe disse, eu não sei, não tenho números, não sei, enfim, não assisti as palestras, mas a impressão que se tem é que sim, se conseguiu atingir, enfim, o objetivo que é a divulgação e a, enfim, lembrança, melhor dizendo, é uma lembrança do nome de Allan Kardec na França. E o que significa, diplomaticamente, esse selo brasileiro em homenagem ao Allan Kardec? É uma, enfim, é mais uma ponte entre Brasil e França, enfim, nas relações Brasil-França, você ter o Brasil homenagear um cidadão francês, um filósofo francês, que nasceu há 200 anos e que teve, que as ideias tiveram a divulgação que tem no Brasil. Eu acho que é um elemento a mais na social excelente relações do Brasil-França. O congresso, para mim, que acompanho e sei desde a fundação, foi, atingiu, digamos, o ponto mais alto das nossas realizações. Cada congresso teve o seu papel. O primeiro deles, em 1995, foi realizado em Brasília, e lá, com toda a estrutura em 1995 brasileira, nós pudemos realizar um congresso de muito bom porte para, digamos assim, inaugurar o segundo dos congresso. Os congressos realizam de três em três anos. Em 88, aliás, em 98, realizamos o congresso de Portugal, que foi de grande êxito, cerca de 3 mil participantes. E depois, na Guatemala, em 2001, com as dificuldades todas da própria Guatemala, e também os eventos dos Estados Unidos, do 11 de setembro, criaram problemas. E os nossos irmãos da Guatemala foram verdadeiros heróis, verdadeiros missionários, em levar a frente o congresso. E agora, o de Paris, que para nós é, na nossa visão, e para o movimento espírita, e para a sociedade, de grande significado. Porque o movimento espírita, na Europa, havia caído muito por causa das guerras, como foi bem relatado. Então, o movimento espírita está ressurgindo com o trabalho do SEI, da Corleandoria da Europa, com a divulgação mais intensa da doutrina espírita. Mas a sociedade francesa, como a sociedade europeia, não tem problema de conhecimento da doutrina espírita, e nem do que significa o movimento espírita. E nós estamos fazendo o quê? Nós estamos realizando um congresso, no ano em que se comemora 200 anos, que é o bicentenário do codificador Alain Carré, na pátria em que surgiu o Espiritismo, no ano em que o Evangelho Segundo Espiritismo completa 140 anos de trabalho, e em Paris, que sempre foi o centro da cultura humana. E, consequentemente, tudo o que eu forro aqui há de repercutir no mundo. E nós temos certeza que, a partir de agora, a sociedade como um todo vai ver que a mensagem espírita tem realmente um grande significado para transmitir. Este congresso é um marco. Indubitavelmente, este congresso tem sido uma grande bênção, pensando nos destinos do movimento espírita nesta terra e por toda a parte do mundo. E, desta maneira, sentimos uma imensa alegria o poder estar aqui repartindo com os nossos confrades de todas as partes do mundo, onde haja um movimento espírita, onde haja uma célula de doutrina espírita, esses conhecimentos da veneranda doutrina que nós abraçamos. É um sentimento de vitória pelas lutas, pelas exigências da organização de um trabalho como este, e, ao mesmo tempo, de ver a mobilização que a doutrina espírita impõe às pessoas que a amam, que querem conhecê-la, que delas se acercam num momento tão difícil do mundo, em termos econômicos, financeiros, familiares, e as pessoas se deslocarem de suas plagas para que aqui estejamos todos juntos vibrando nessa data tão importante, tão significativa para todas nós. Vivemos um momento histórico. O 4º Congresso Espírita Mundial assinala, neste milênio, um dos momentos culminantes da história do Espiritismo. Porque pudermos evocar a memória do codificador quando, do transcurso do seu bicentenário na cidade de Paris, é um logo de alto alcance que coloca o alicerce de uma nova era para futuros empreendimentos naturalmente mais grandiosos que abrirão espaço para a renovação do mundo conforme a visão do próprio codificador. Paris é sempre o centro da cultura terrestre e um congresso nesta cidade naturalmente abre espaços para a sua maior difusão não apenas na França, como também no mundo europeu e no mundo em geral. Acredito honestamente que novos paradigmas da divulgação espírita serão apresentados para que o Espiritismo desempenhe a sua grande tarefa de renovar as criaturas humanas dando origem ao mundo melhor onde seja possível a justiça social. O Conselho Espírita Internacional ele definiu algumas linhas de ação uma delas inclusive é a campanha de divulgação do Espiritismo que é a edição de dois folders um sobre conheça o Espiritismo dando as ideias básicas do que é o Espiritismo e o outro folheto sobre o divulga o Espiritismo mais voltado a colaboradores e a dirigentes com o objetivo de orientação sobre o funcionamento do movimento e dos grupos espíritas. Nós gostaríamos de destacar que esses folhetos já estão disponíveis em 15 idiomas e tem sido inclusive publicados em La Revue Espirit desde a sua edição original em francês mas também está disponível agora na Revue Espiritismo em espanhol em esperanto em inglês. Este congresso o quarto congresso espírita mundial que ocorre aqui em Paris na França para nós que estamos participando do trabalho de união dos espíritas de todos os países praticamente desde o começo de 1989 1990 representa para nós um momento bastante significativo porque nós fomos observando através desse tempo o crescimento do movimento espírita o aumento de pessoas interessadas o aprendizado que muitos tiveram no processo de divulgação dos princípios espíritas da sua prática e nós encontramos hoje aqui na França em Paris na terra que recebeu a terceira revelação que recebeu o Consolador prometido por Jesus na forma da codificação espírita para nós é um motivo de muita satisfação e de muita emoção também porque nós vemos que se resgata se restabelece aqui nas terras da França onde Kardec nos deixou a mensagem espírita uma atividade que está ficando cada vez mais compatível com a grandiosidade da própria doutrina espírita A importância básica deste congresso é não só reunir as pessoas que estamos interessadas neste tema mas demonstrar as pessoas de cada país onde se realizam os diferentes eventos que há uma entidade que está não só divulgando mas estruturando que temos uma guia que temos uma ideia concreta do que o espiritismo desea que ocorra com a humanidade que é a superação este congresso está já ajudando por quanto está ponendo à disposição obras de Kardec em diferentes idiomas está fazendo que as pessoas que nunca sabiam o respeito do espiritismo o conheçam simplesmente com o fato de que perguntem a que venimos o que estamos fazendo e dão a oportunidade para explicar o que é o verdadeiro espiritismo o nome o que é que tu faz o que é que tu faz o que é que tu faz O que você tem muito aprendizado com os convivusos, as conférences? Para ser muito honesto com você, eu não assisti a uma conférença. Eu não assisti a nenhuma conférença. Eu não assisti a nenhuma conférença. Eu acho que eu me fiz quatro dias, um ou dois marathons. Eu não vi muito. Primeiro etage, rez-de-chaussé, sob-sol, primeiro etage, sob-sol, rez-de-chaussé. Eu não assisti, eu não assisti. Então, eu não sei. Obrigado. Ele parece que ele tem um fudeur com a conférença. Ele parece. Tem gente que me dizem que você pode fazer alguma coisa? A gente que está muito foda. A pessoa que está passando, tem outra pessoa que me dizem que você pode fazer alguma coisa? A gente que está muito foda. Então, eu disse que vamos tentar fazer alguma coisa. Mas entre muito foda e muito foda, há um justo meio e acho que a gente que está conseguindo. Obrigado. Obrigado. Eu sou o KEMFCHAR. Eu sou o KEMFCHAR. Eu fui enviado pela Associação Kardec de preparar, em coordenagem com o Conselho Espírita Internacional, da parte thémática do Conselho, a desenvolvimento do Conselho Espírita Internacional. que o Conselho Espírita Internacional, a decidido de fazer o Conselho Espírita Internacional à Paris, em França. Então, o Conselho Espírita Internacional, o Conselho Espírita Internacional. Então, o Conselho Espírita Internacional, o Conselho Espírita Internacional. O Conselho Espírita Internacional, o Conselho Espírita Internacional. O Conselho Espírita Internacional, o Conselho Espírita Internacional, o Conselho Espírita Internacional, o Conselho Espírita Internacional, o Conselho Espírita Internacional. então, eu vou mais queira poder trabalhar e aprender sobre a base de registro, de DVD, de tudo o que vai estar editado, pois eu praticamente não vou seguir as conferências, mas, isso vireá depois. O Conselho Espírita Internacional, o Conselho Espírita Internacional, o Conselho Espírita Internacional, o Conselho Espírita Internacional, e escrito Roger Pérez, Né no 28 janvier 1928, de um pai que se chamava Pérez e de uma mãe que se chamava Dubuque. Uma era francesa e a outra era um aliança de Espanha e de francês. Então, eu sou o herói dessa união, nós aprendemos o francês, eu fui educar com os jésuites, eu falo o greco, o latino e o espagnolo. E um dia, eu fui, como um astérista, você sabe, um instante astérista, eu fico em um fogão, eu fico em um fogão espírita. E desde o ano de 17 anos, eu sou espírita, mas espírita militante, não espírita sympathizante. Eu milite para o espiritismo. E o que significa militer para o espiritismo? Militer, significa ser engajado. Então, militer, há o nome militar, o engajamento, o engajamento moral, o engajamento psicológico e o engajamento religioso. Então, o espiritismo foi para mim a boia de sauvetagem que me permitiu entender o sentido de vida e o que nós vamos fazer, nós, individuamente, para entrar na lei do progresso que foi bem explicado Allan Kardec no livro dos Espanhóis. Muito bem. Então, o que representa esta reunião de 1800 espíritos à Paris? Então, é uma reunião que, para nós, franceses, eu vou primeiro falar dos franceses, porque o problema francese é importante. Para nós, é o tremplin que a França está esperando. Todos esses espíritos que estão vindo do mundo todo nos apoiam um apoio que nos era indispensável para que os franceses compreendem que nós precisamos, que nós precisamos, os espíritos franceses, que nós precisamos redoublar os esforços, nós organizarmos ainda mais e proceder a maneiras práticas para instalar, em todas as grandes villas de França, das centros espíritas. Nós somos, atualmente, talvez, os mais pobres do Europa, após o Portugal e a Espanhóis. Mas, este aniversário do bicentenaire da nação de Allan Kardec vai nos estimular. E nós estamos prados para ir para se batre, se batre moralmente, bem-entendido, para que o espiritismo em França se torne, agora, de força, a que já dão Allan Kardec, Léon Denis e Gabriel Golan. É a renaissance do espiritismo que nós queremos e que nós obtermos. E no mundo, por que um convite como esse aqui pode contribuir a trabalhar? No mundo, é muito importante também, porque todos os espíritos que eu conheço do mundo todo são primeiro gostoso de vir em França, porque a França, é Allan Kardec, o primeiro espiritismo, é Léon Denis, é Gabriel Golan, é lá, o foio principal de l'éclosion do espiritismo no mundo. É uma revelação, o espiritismo. Então, esses três homens me revelam ao mundo o que é o message espiritismo que deu Allan Kardec, depois, transferido ao Brasil, porque nós tivemos duas guerras successivas, e porque houve des desviations. Actualmente, nós estamos chegando na linha que a traçado Kardec, graças a meus irmãos e irmãos brasileiros que nos apoiam para que o espírito dos filhos renais, e, principalmente, a revu espírito, que foi destruída, ou uma tentativa de destruição. Mas nós nunca destruímos o que vem de Deus, porque se isso é destruir um lugar, isso vai aparecer em outro lugar. Foi partida ao Brasil, e foi voltada ao Brasil e a França, e nós somos mais mais feliz, porque nós vamos fazer uma missão, e nós irmos até o fim. Estes que você é satisfeita de minha resposta? Não. I'm one of the founder members of the International Spiritist Council. I mean, I've been in the movement since 1971. I founded the movement in England in 1983, and I'm one of the founder members of the International Council. What does this kind of congress represent for you personally and for the Spiritist Movement? Something very important, because Alan Kardec's books that he co-ordinated, he was not a medium. He organized them, co-ordinated them. The information came from the spiritual world. He had to put it all together. But I stress again, he was not a medium. And we're celebrating the 200th year of his birth. as you see everywhere, 1804 to 2004. It always makes me... I'm not British in this. I'm very Latin. Very emotional. Yes. And it's very, very important. We have here this time, we have a congress every four years, International Congress. And this is the fourth one. And we have more countries here this year than ever before. And to my great joy, we have more... No, I won't say we have more. We have for the first time a lot of English and American people here. And that's a new development, is it? I have been the only English, native English person in the movement for many years. And now? So you think a congress of this kind is going to bring me awareness even... It's going to increase it even more? Oh, definitely. It's what life is all about. It's a way of living. It's the pathway of knowledge for humanity, for the future. It's going to grow. However slowly, gradually. It's transformed my life. That's great. Thank you. I hope it continues to. I'm sure it will. Oh, great. Thank you very much. The Spiritist Movement in the United States is doing very, very well. It's still a growing movement, but we have many Spiritist Centers, and nowadays we can tell that for the last three to five years, we are putting the Spiritist thought into English-speaking meetings, especially at the Spiritist Society of Baltimore and the Spiritist Group of New York and the Aloncord X Spiritist Society of Maryland. What do this meeting of 1,700 spiritualists in Paris represent? It's especially on the 21st century. We would say that the combination of science and philosophy and religion in general in this current meeting is a very, very important and major factor for the spreading of the Spiritist idea in the world in our days. And to what extent can a Congress of this kind contribute to the awareness of Spiritists in the world in general? Most of all, I would say that the most important part is the collaboration among different nations and the getting together to put the wonderful, charitable thought of Spiritism in this very troubling world that we are living nowadays. So it's a very special moment for all of us. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Obrigado.